Chola! Cholinha! 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 Minha filha, você sabe por onde foi a bichinha? Deve estar no consultório, vóinha! Não tô falando do teu marido! Não tô falando da minha cholinha! Dona Sãozinha! Tá esperando alguém? Quando a campainha toca assim de surpresa, você já deve saber quem são, Siverina! Os Rony! Calma! Calma! Ela tá com... Beleza! A boinha! Rony Clayson! Rony Voo! Que ronival, avó? Ronivaldo! Ronivaldo! Foi muito... Ela tá... Cala a boca aí! Ela tá no rock santeiro ainda. Tá na outra época, avó. É. Foi muito bom vocês virem hoje. Foi bom? Assim, me ajuda a procurar meu tesouro. Ixi, a vóinha tá igual pirata procurando tesouro agora. É não, menina, a bacurinha dela que ela tá procurando. A porquinha. Ah, a porquinha, entendi. Paulinha. Cadê Ronivaldo? Não tá viajando, viajou com o Reginaldo atrás do nosso tesouro, né? Garantiu o nosso tesouro. Dona Sãozinha, eu vim aqui mesmo, foi pra dizer pra senhora que quando é que vai ter que voltar por causa das coisas, atrapalhar o negócio me deixou lá, se tem algum problema. Sabe o que é? Esqueci. Ai, Xaulinha! Xaulinha! Ai, meu Deus do céu! Eu sei, Xaulinha, eu me sinto... Eu me sinto nuinha. Pelo amor de Deus! Deus é mais, Valeria! Encontre essa porca em nome de Jesus! Jalinha! Apareça! Pelo amor de Deus! Liga a cordinha! Apareça, Xaulinha! Apareça! Dá a corda pela correia, dá a corda. Devagar, cai não! Meus amores, venham aqui. Vocês tem aqui um de que é do ladinho. Ela tem um limite de uma queda por ano. O limite dela é uma queda por ano. Ai, meus amores, que bom que vocês chegaram. Acabei de pensar em vocês. Pensou na gente? Pensou! Eu tava lendo aqui que a Josiane Pérez, ela fez uma doação pra um abrigo de cães. E foi, amor? Foi, os bichinhos, meu Deus, tudo abandonadinho, passando fome. Igual nós. Ela doou sabe quanto? Quanto? Ela doou 20 mil reais pra ONG. Ela doou 20 mil reais pra ONG? Justo, justo, muito bom. Ai, como é bom ajudar quem precisa. Ai, você pensou na gente, foi? Você pensou na gente. Claro! Sim, 20 mil, pensou na gente. Abre a carteira. Claro! Eu pensei em pegar com ela dois cachorrinhos pra vocês criarem. Era o que eu mais queria, era dois cachorros uma hora dessas. Tava faltando dois cachorros lá em Taquera. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Vocês estão muito sozinhos lá em Taquera. Não, nós estamos sozinhos, nós não temos o que comer. Aí vem dois cachorros pra comer o que a gente não tem. É bom, é bom. Mas, meus irmãos, olha, é que família é pra essas coisas. Pois, se é pra essas coisas, facilite, receba, comece a liberar, que a gente... Vadiou. Menos pra pedir dinheiro. Que isso? Que violão! Lembrei! Ah! Ela agora lembrou. Era só do menu. Uh! O que a senhora vai querer que eu faça hoje, né? Camarão. Camarão. Mas faça só oito. Do grandão. Se os meninos quiserem, Sivirina, você pode servir também. Servir o camarão? Que camarão que, Sivirina? Os meus irmãos são pessoas muito simples. Olha pra carinha deles. Eles gostam mesmo, é de cuscuz com ovo, Sivirina. Pobre é que sabe viver. É, dois cachorros e cuscuz agora. Tchau, tchau. Tchau.